Apostadores de Ribeirão Preto aproveitaram os últimos momentos para jogar na Mega da Virada. Mesmo ainda sem saber o que fazer com os aproximadamente 250 milhões de reais do prêmio, muita gente sonha em ser o mais novo milionário. O prêmio deste ano pode chegar a 280 milhões de reais, o maior valor já ofertado pelas loterias da Caixa. O último sorteio regular da Mega Sena foi acumulado e passa a compor o montante da Mega da Virada. Muita gente está com aquela expectativa de ganhar os 280 milhões, até eu também estou na expectativa, com certeza. Já fiz minha aposta também que eu não sou boba. O diferencial da Mega da Virada é que o prêmio não acumula para um próximo sorteio. E foi pensando assim que o pessoal aqui no centro de Ribeirão Preto veio para a Casa Lotérica garantir as apostas. A sorte só ganha quem joga. Todo ano eu jogo. Ganhar um dinheirão desse, o que faria? Quero ajudar muita gente, quero fazer meus projetos. Ah, eu acho que voltaria para Lagoas. Aqui em Ribeirão não está bom, amiga? Está bom, mas lá é mais gostoso. E para a sorte não importa se é uma aposta simples ou um grande bolão. O novo milionário tem que estar preparado para lidar com esse montante de dinheiro. A primeira coisa que eu diria é coloque na poupança. Respira fundo, tenha consciência e aí depois você pode fazer algumas opções. O consultor financeiro alerta que mesmo um ganhador da loteria pode se tornar um mau administrador da fortuna e quebrar financeiramente. Por N motivos, entre eles eu digo para vocês que é o descaso com a questão. Veja que qualquer dinheiro é finito. Um dia ele acaba, se você não fizer bem o uso dele. Na esperança de um 2018 cheio de realizações, os possíveis milionários surpreendem com a solidariedade. Se eu fosse rica, eu gostaria muito de ajudar as pessoas que moram na rua, porque muitas delas não têm condições de comprar comida, de morar em casa. Mas o que eu ainda não sei. E tudo de bom, tanto para mim quanto para o meu próximo. O sorteio acontece às 8 horas da noite de amanhã, a véspera de ano novo. Boa sorte aos apostadores de todo o Brasil. Thaís Mantuani para o Jornal da Clube.